Fala minha galerinha top que assiste esse canal maravilhoso, a garagem da área, desse lugar maravilhoso onde tudo acontece Deixa eu falar com vocês, estou gravando essa introdução aqui, o vídeo pós essa introdução já está gravado, já está editado Mas ele tinha ficado sem introdução, então já é quase uma hora da manhã, desci aqui na garagem depois que eu editei o vídeo Só para fazer essa introdução para vocês e explicar, tá galera, ponto 1, beleza, esse vídeo aí eu não pude deixar o áudio dele aberto o tempo todo Porque teve muito ruído, teve chuva, não ficou um áudio legal, mas eu dei o máximo aí para poder ficar um vídeo bom para vocês, tá O aquário que vocês vão ver nesse vídeo, ele está em processo de construção ainda, tá galera, não está finalizado Então tem muita coisa a ser feita ainda, só para deixar a explicação aí para vocês Dá um salve aí, um abraço meus parceiros que participaram desse vídeo com a gente aí Curte bastante esse vídeo galera, conteúdo muito top, bicho diferenciado, sinistro, tamanho gigante Bicho de muita qualidade aí para vocês, tá E para vocês entenderem, meu brother Chalon tinha um aquário menor de 600 litros, 600 e poucos litros E ele montou um aquário maior, tá Então ele está transportando nesse vídeo os bichos de um aquário para o outro, tá E transportando também um aquário maior de uma loja para a outra Esse ponto aí não foi filmado no vídeo, porque senão ia ficar muito grande Mas é isso aí galera, acho que deu para vocês entenderem Comenta aqui embaixo, tá E já vou agradecer meu parceiro Chalon Fiji, que é um brother que está sempre junto com a gente, demorou? Bora para o vidião E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o resultado aí, senhoras e senhores. Lindo, tá? Tá pesado, né? Começa a ficar pegando aí. Olha lá. Bordaça, hein, Renan? Ô, mano, esse peixe... Você põe assim sem pôr a tampa, não tem riso de pular, não? Aonde? Não, aqui da caixa? Não. Aqui, ó. Vê se o peixe é bonito. O peixe não é tão bonito não, né, galera? Obrigado. É isso, é isso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que é o negócio do peixe aqui? Ah, eu já não sei, não. Mas isso é padrão ou isso é raça mesmo? Isso não é raça, não. A espécie é a mesma. A espécie é a mesma, o que já tá lendo, vai precisar ser os oculatos. Oculatos. Aí, na verdade, é porque um desenvolve diferente do outro, meio em boa, né? Não tem uma variação, né? Mas que a gamba tá... Isso é um flower? Isso é tilápia. Eu chamo de tilápia é tilápia importada. Você sabe por que eu coloquei ele aqui? Você sabe por que ele separa? Esse aqui, ele deu um juiz. Esse aqui pra mim é o peixe mais bonito do aquário, galera, ó. Ele tá com um coquizinho começando, né? Eu tenho probleminha. Do nada, velho. Nossa, apaixonado esse peixe. Eu perdi uma coquinha lá. Cantão. Colou lá, cara. Eu, você tava grande nele lá. Minha ração. Nossa, eu perdi. Tem que ficar lá. Tem que ficar lá. Tem que ficar lá. As orelhas. As orelhas, grandaço, né? Não é orelha que fala nele. Orelha, velho. Como é que fala, parceiro? Orelha. Ele tá ouvindo, não. Deve ser orelha. Como é que eu não me... Orelha. Agora vai, hein, galera, ó. Não, a meia-luia também é boa, sim, meu. Só que o negócio da tilapa é aqui, né? A tampa, mano. É o silêncio que ficou aí. A galera deu assustada, né? Bicho, chegou a suar. Boa. Aí é uma caixa pra casa, lógico, né? Não, vou colocar o aquário aqui dentro. Eu tô brabo. Shalom, fiche. 2023. Chegou ali, galera. Ó, meu parceiro. Dá um salve pra galera, hein, vagão. Chegou ali, né? Cal... Eu falo por causa desse aberto aqui. Ela não tenta passar, não, Shalom? Você tá passando, eu quero ir na caixa. Aí deu, resolveu, hein? Nem precisa de sorteio. E ela tá boa. Quer pôr a tampa do lado de cá, não? Não, só. Boa. Silêncio, né? A galera toda tensa. O que é que é que é que é que é vida? Eu acho que é aquela dali. É, mas era mais tranquila, né? Vou gostar, mano. Esse cara é violento demais no manejo, senhor. Esse cara é bruto, né, mano? É, a gente teve milhões. Nossa, meu Deus do céu. É um marco de peixe grande. Hã? Que merda. Agora sim, galera. Vamos embora subir lá pro Aquarão de 3 metros. É a segunda etapa, gente. Fazer o inverso agora, soltar os monstros. Bora, Charonzinho. É a segunda etapa. Tchau, tchau. 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 A Dolomita Monsuga, ela é uma número 00 que o pessoal fala, a maneira é bem fininha, então tipo assim, não vai prejudicar a raia, não vai prejudicar o peixe, ela altaliniza o pH sim, só que pelo excesso de peixe grande, pelo trato também de filé, então provavelmente a água ela vai estabilizar ali certinho, entendeu? Por enquanto ela está altalinizando a água sim, eu coloquei o tronco para ajudar, estou descendo o pH, estou regulando todo o dia com aço de curto, eu ia colocar a terra-corta, mas a terra-corta ainda caiu do meu orçamento, porque estava ficando muito caro, então eu fiquei curioso aí, porque além de dar um contrato próprio na água, que está bonito na raia de curto, que vai vir, toma de conta. Galera, detalhe importante, Xalom, todos os peixes dele, com certificado, tá, se surgir a dúvida, já fica esclarecido. Assim como vai ser também a raia que está para chegar, também com a certificação. Xalom Fiche é isso aí galera, sempre trabalhando pelo correto, e um monstro novo na loja galera, extremamente absurdo, fiquei apaixonado nesse tanque, e agradecer aí o Xalom, meus parceiros, galera, a loja do Xalom cada dia mais top, a galera aí, cliente fiel, compra muito, e é isso aí galera, um monstro novo na Xalom Fiche. Fagaragem vai ficando por aqui, eu com meu parceiro ali, ó, Fagner ajeitando a câmera para... Encerrando esse vídeo por aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, fui! E aí 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 Amém.